Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui para o canal, sejam todos bem-vindos hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui como é que está a plantação na roça então quero convidar vocês a acompanhar o vídeo se gostarem desse conteúdo deixe o like que é muito importante compartilhe o vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o canal e se você andou passando por aqui eu convido você que se inscreva então vamos lá que eu vou estar mostrando aqui como é que está a plantação na roça está muito bonito, então vamos lá olha gente, então estou aqui no quintal aqui do meu tio Augusto e a Jessilda está aqui está aqui varrendo e olha como é que está aqui de manga cheio de manga, manguinha nova e cai bastante folha e aí sempre a Jessilda está aqui varrendo e o Luz Neto está aqui dá o Luz Neto Olá galera dá um olhão para dar uma carla aí no YouTube dela aí assistiu os vídeos, né Luz Neto? assistiu os vídeos dela aí então gente, o tio Augusto ele sempre gostava de participar aqui dos vídeos ele mesmo pedia para mim gravar o quintal, a roça, as coisas que ele fazia e infelizmente ano passado ele faleceu, mas aí a Maristela, a Jessilda, o Luz Neto, o Gemiri eles mantém ainda aqui as coisas que ele gostava de fazer com a roça dele e aí hoje a gente vai aqui, está indo na rocinha dele para mostrar para vocês como que está eu sei que ele vai ficar muito feliz, né? Deus está gravando esse vídeo aqui e ele faz muita falta porque ele gostava muito de aparecer aqui no vídeo era uma pessoa muito feliz mas agora está com Deus e a gente vai mostrar aqui para vocês então um pouco aqui da roça dele como é que está a Maristela está aqui e a gente vai mostrar aqui o lugar que ele tanto gostava de vir gente que é essa rocinha aqui e a Maristela e o Luz Neto estão fazendo o cultivo aqui, né Maristela? é já está bem bonitinho, olha os legumes aqui está os milhos, os feijãozinhos plantou o girimum, Maristela? não sei maniva teve um vídeo que eu gravei aqui dentro dessa rocinha aqui que a maniva estava bem autônoma mas se Deus quiser já foi plantado logo mais aqui vai estar bem grande aqui, olha e o gato aqui, olha e aí o Luz Neto estava na capina, não era Luz Neto? não era até ontem ele estava na capina aqui estão aqui aí está e aquela dali também foi plantada, não foi Maristela? foi plantada e o tio Augusto, gente para quem é novo e não chegou a ver vídeo dele tem vídeo no canal o tio Augusto ele era amputado mas mesmo assim ele capinava ele plantava ele pescava fazia de tudo, né fazia de tudo aqui aqui tem um pezinho de machismo pezinho de girimum estamos aqui na rocinha dele aqui, olha e aqui da nossa região primeira a comer milho verde feijão verde é do tio Augusto, né as primeiras chuvas que dava ele já vinha logo plantar já se a... para plantar não, não queria, né não queria plantar logo porque a primeira chuva é sempre tem lagarto é foi só que agora ele não tinha tem um filho um filho que queria um pedaço queria um pedaço para fazer uma casa mas eu disse que o terreno não era meu mas era a gente é para a gente morar é dos filhos, né é dos filhos, né aí aqui ó a minha prima está levantando essa casa aqui porque a pretensão dela é de vir embora morar aqui na roça também ela mora em Fortaleza mas a pretensão dela é de de voltar para cá né Maristela pois é mas se Deus quiser ela está vindo já é se Deus quiser se Deus quiser embora ela esteja ali na outra casa enquanto ela faz a outra é aí isso daqui está bem bonito né Maristela que é dentro de um rebanco aqui ó o girimum olha gente como é que está aqui ó os milhos os feijão aí aqui essas roças aqui elas são bem estrumadas porque pega aqui as folhas dos cajueiros e aí coloca aqui ó a gente não tem o costume de de queimar entulho a gente aduba a roça porque fica mais forte a terra e olha aqui ó aqui são as mandioquinhas já estão nascendo Maristela tá a mulher eu pedi na descer na água porque segunda-feira que estava com oito eu pedi que eu tinha pano descansado né aí o salão da mancidade fala essa ó aqui ó já morre descansado isso aqui é o que machiste não é melão o melãozinho já está bem saputi é na frente da casinha jambo jambo ele trouxe tá aqui ó pezinho de jambo aí tá aqui ó e aqui dentro do quintal é cheio de carnaubeiro ó que bonito ó só que tá mais ruim ali né Maristela tá com quanto tempo que tá plantado esse milho feijão vai fazer um mês dia 10 então plantaram em fevereiro né dia 10 de fevereiro no sábado não foi não dia 10 de fevereiro então tá bem bonitinha porque também a chuva demorou de chegar aqui pra nós e ali ó ali é o quintal do meu outro tio ó como que tá bonita a maníva dele ó tá bem bonita tá bem grandinha né tá nascendo pois é aí a gente botou pra os trabalhadores mas só que a chuva molhou de novo aí pregou a gente tem que capinar tirar um dia pra fazer sol a gente vai pra fazer a limpa fazer o resto a limpa o Luiz Neto que tava aqui capinou aqui esse que tava aqui todinho mais outros trabalhador olha ali como tá aquele pé melancinho tá bem bonita a chuva tá bem tem é muito tá bonito mas Raízes ele não gosta de muita coisa não ele não gosta de muita coisa não pois é e aí é porque tá bem adubado viu foi eu que botei foi eu coloquei a mãe no tardinho da mãe aí eu fui colocando pois é aí aqui a Jessilda e a Maristela elas não vão deixar morrer jamais o que o Tegusto gostava de fazer e ainda mais que é tão bom a gente comer um milho e um feijão e a Jessilda faz de tudo gente faz de tudo capina colhe planta faz de tudo pois tá assim ó bem bonitinho aí a gente vai mostrar um pouquinho ali pra vocês também do jardim da Jessilda que ela gosta muito de planta ó é um pé de melancia aqui né aqui ó ó como que tá essa florzinha tá bem bonito pois tá aí gente então aqui a rocinha dele e agora a gente vai ali mostrar um pouquinho do das plantas da Jessilda aqui ó tá tamarina não aquela que tem lá não é o tinho é da flor vermelha vergonha acho que é né assim pois está aqui então gente a rocinha de Augusta agora nós vamos ver ali um pouquinho o jardim e aqui gente a Jessilda faz aqui o cultivo de umas plantas que ela gosta demais de plantas né Jessilda aí tá aqui ó ela fez aqui uma essa cobertura para as rosas do deserto aqui ó aqui são as rosas do deserto aí aqui ó são as mudinhas que a Jessilda fez das rosas do deserto ela tem cacto também aqui ó pimentinha é porque quando tá no inverno né Jessilda essa planta não fica tão bonita não aqui eu trouxe lá corta a mesa que a minha irmã tinha um pé aí eu trouxe três pezinhos aí morreu aí eu tirei a sementinha que deu e plantei tá aqui ó deu aqui ó é a vermelhinha é bem bonitinha a vermelhinha pequenininha ó pimentinha a gente tem as mudas dela e a Jessilda tem um bastante espécie de cacto olha aqui ó eu gosto esse daí foi que me deu Carla esse né foi aí eu já dei um para tia Dete ó e já fiz olha muda já tem as mudinhas já aí tem esse eu tenho que arrumar mais só aqui esse daqui ó como é bonita olha aqui ó e a Jessy olha esse já está soltando flor ó tá vai logo mais vai soltar flor vai eu gosto de fazer as mudas assim aí pra cá tem essa daqui que é muito bonita ó ó eu não sei como como que é Jessy o nome dessa planta não sei não quem é que sabe gente o nome dessa planta aqui ó deixa aqui embaixo nos comentários muito bonito ó tem essa daqui que ela tem a folhinha menor e essa daqui ó que ela tem a folha bem grande ó mas é a mesma planta ó olha só aí pra cá tem mais são da mesma família mas três espécies diferentes ó aí ela solta um botãozinho aqui ó olha que bonitinho aí tá aqui ó tem planta aqui na área tudo ó aí sempre ela tá fazendo o cultivo aqui das plantinhas dela ó quando é no verão porque tem planta que ela não gosta muito de chuva aí no verão fica mais bonito pois é gente então eu vou estar finalizando esse vídeo espero que vocês tenham gostado de ter visto aí como é que tá a roça do nosso querido tio Augusto não está mais entre nós mas eu sei que ele tá muito feliz de tá vindo de tá vendo né a sequência aí que a Gessil da Maristela e os netos estão fazendo aqui que é o cultivo da plantação que ele sempre gostava se vocês tiverem gostado desse vídeo deixa o like compartilha se inscreva muito obrigado fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo dá tchau aqui Gessil tchau gente tchau 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 gente tchau 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 Legenda Adriana Zanotto